Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um encontro aqui na nossa sala de formação. É sempre uma grande alegria ter você aqui conosco. E hoje nós vamos falar sobre educação especial e educação inclusiva. Mas antes, se é a sua primeira vez aqui no canal, ou se você até já passa por aqui com uma certa regularidade, mas ainda não está inscrito, Ah, se matricule nessa turma, acione o sininho, aperte o botãozinho aí do inscrição, e assim você vai ser lembrado de todos os nossos próximos encontros. Combinado? Então vem com a gente. Vamos falar um pouquinho nesse encontro sobre educação especial e educação inclusiva. Quero começar perguntando para você se são sinônimos essas duas expressões. Quando eu falo de educação especial e de educação inclusiva, Eu estou falando da mesma coisa? Não? Sim? Existem diferenças? Existem semelhanças? Ah, então vamos descobrir tudo isso nesse encontro? Então vem com a gente. Olha só, na tela para você, nós nos apoiamos neste artigo da educação especial e educação inclusiva, esclarecendo as palavras para definir as práticas. Nós vamos deixar o link para você ter acesso ao artigo na íntegra, e assim você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Ele foi escrito por este pesquisador, o Eric Pleasanti. O Eric é um francês, doutor em ciências humanas, e ele trabalha na Universidade de Paris. E ele, então, é um grande admirador e um grande pesquisador desse tema da educação especial e da educação inclusiva. Vamos começar entendendo a educação especial, antes de chegarmos na noção de educação inclusiva. Pode ser assim? Vamos começar, então, por um resgate histórico. É muito importante a gente ter em mente que ao longo da maior parte da história da humanidade, as pessoas que nasceram com alguma deficiência tiveram, assim, uma classificação de praticamente pessoas com obstáculos insuperáveis. Elas eram chamadas de anormais, retardadas, débios, enfermas, inválidas, incapazes, ineducáveis ou mesmo semi-educáveis. Todo esse estigma, toda essa marca, fazia com que as pessoas que nasciam, então, com alguma deficiência estivessem praticamente à margem da sociedade. Para termos ideia, lá na Antiguidade Clássica, era muito comum as crianças que nasciam com alguma deficiência, com alguma deformação física, serem abandonadas na floresta para morrerem lá sozinhas ou mesmo atiradas de precipícios. Essa situação se arrastou praticamente até mais ou menos meados da década de 1970. Embora, ao longo do tempo, a gente tenha parado de deixar a pessoa na floresta para morrer, ela continuou segregada, ela continuou excluída, praticamente tendo que lidar com a sua deficiência por meio da própria sorte. Então, segregar e isolar até meados da década de 70 foi basicamente aí o que se praticou em relação a essas pessoas. Aí, por volta desse período, a gente começa a utilizar outros termos, mas que continuavam igualmente discriminatórios. Pessoas educáveis, semi-educáveis ou ineducáveis eram utilizadas, essas expressões, esses termos para definir se aquela pessoa com alguma deficiência poderia ou não aprender. Vejam, é lá na década de 1988, com a Constituição Brasileira, a nova Constituição, a Constituição Democrática, que a gente começa a ter algumas alterações em relação a essa situação e a essas expressões. Olha, na tela para você. O artigo 208 da Constituição vai dizer que a dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Notem que ainda em 1988 se utilizava a expressão portadores de deficiência, uma expressão que nós não utilizamos mais hoje em dia. Temos uma nova nomenclatura que é a ideia de pessoa com deficiência. Bom, a LDB, lá em 1996, também tratou sobre o tema da educação especial. Da seguinte forma, na tela para você. Artigo número 58. Entende-se, por educação especial, para os defeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. A resolução CNE do Conselho Nacional de Educação, número 4, de 2009, vai trazer algumas alterações em relação àquilo que já estava previsto pela Constituição de 88 e pela LDB de 1996. Olha só, aí na tela para você. Institui diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, na modalidade de educação especial. Então, a partir dessa resolução de 2009, a gente passa a ter uma diretriz específica para a modalidade da educação especial. Mas, também nesse ano, a resolução CNE 4, de 2009, criou as salas de recursos multifuncionais e permitiu a criação também de centros de atendimento especializado. Ou seja, foi a partir de 2009 que a gente instituiu, como parte da educação especial no Brasil, a existência de salas com recursos multifuncionais. Na continuidade dessa legislação acerca da educação especial, nós temos, ó, na tela para você, a Lei 13.146, de 2015. Essa lei instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E, em 2020, um novo decreto vai acrescentar mais um pouco aí de direitos à educação especial. Na tela para você, o Decreto 10.502, de 2020, criou a Política Nacional de Educação Especial, garantindo que ela seja equitativa, inclusiva e com o aprendizado ao longo de toda a vida. Então, nós percebemos que, até mais ou menos meados da década de 1970, não havia nada assim de leis que amparassem a educação especial, de maneira bem definida. Mas, a partir daí, ocorre um debate mundial que vai se refletir no Brasil a partir da década de 1980 com a Constituição e aí segue como a gente viu aqui durante todo esse processo até os dias de hoje. E aí você deve estar se perguntando, tá, Ed, ok, você trouxe para a gente um pouco da educação especial. A gente viu, inclusive, que ela está destinada para um público definido, das pessoas com deficiência, das pessoas até com superdotação. Mas e a educação inclusiva que você falou lá no começo? Tá, vamos lá, então, entender o que é a educação inclusiva. A educação inclusiva, ela é uma proposta para a educação de um país. Ela não está determinada, pré-determinada, apenas para o segmento da educação especial. educação inclusiva reconhece que todas as pessoas são diferentes e todas elas precisam aprender. Então, não é uma política que está voltada apenas e especialmente para a criança com superdotação ou com deficiência. Mas é algo que pressupõe todo o processo de escolarização, que pressupõe, na verdade, toda a vida da pessoa. Nós temos direito a uma educação inclusiva que trabalhe com todas as diferenças e que permita que todas as pessoas tenham o direito a aprender. Então, quando nós falamos de educação especial, nós estamos falando de um público determinado. Mas quando estamos falando de educação inclusiva, estamos reconhecendo que no interior da escola todos são diferentes e todos precisam de uma atenção especial para uma ou outra situação, para uma ou outra aprendizagem. Inclusive, é por isso que vários países no mundo não trabalham com essa gavetinha da educação especial, mas trabalham com o conceito de educação inclusiva, na qual eles reconhecem que todas as crianças que estão lá, na escola ou mesmo na faculdade, têm o direito a aprender. E olha, na tela para você, uma frase do Carlos Drummond de Andrade. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Então, é direito das pessoas com deficiência ou com superdotação terem aí uma educação especial. Ela é garantida e assegurada no Brasil por meio da lei como nós vimos até aqui. Mas a educação inclusiva é um direito de todos nós e é importante que a gente trabalhe, na verdade, com esses dois conceitos, assegurando o direito à aprendizagem de todas as pessoas. E se você ficou até agora nesse encontro, é o momento da hashtag. Coloca aí no comentário hashtag inclusiva. Assim, nós vamos saber que você ficou até o final do nosso encontro. Prometo que eu respondo o seu comentário. É o momento também, ó, de apertar o joinha. deixa o seu like. Isso nos ajuda, mas também te ajuda a educar o algoritmo do YouTube, porque assim ele vai perceber que você gostou desse conteúdo e vai sugerir conteúdos semelhantes para você. É o momento também de compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos. Ah, e tá vendo essa bolinha que apareceu aí, ó, agora embaixo do meu dedo? Aperta ela e se inscreva no canal. Uma semana mais que especial para você. Fique com Deus. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.